Agora, eu quero ver ela falar isso bem na minha cara, vem aqui! Toma, 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 toma! Por acaso bate no seu filho pra você bater no meu? Achando ruim, vem a meia hora de porrada? Eita barraco! Adoro! Toma no olho, toma na venta, toma no pé no ouvido! Ei, mundiça! A pessoa nem pode mais cochilar em paz! Não briguem, se matem! Quem começou? Essa fuchiqueira que começou! Repita isso se for galinha! Fuchiqueira! A senhora é galinha mesmo! E ainda roubou meu macho esse safado! Roubei mesmo! É doja! Vamos tesouro! Não se misture com essa gentalha! Não se misture com essa gentalha!